Eu quero trazer aqui de público o apoio a nossa presidenta Gleisi Hoffman. É mais uma dessas pegadinhas contra o PT. Que o fazem como uma pessoa honesta, contra uma batalhadora, uma guerreira. Eles querem exatamente fazer com que a nossa garra e a nossa resistência diminua. Mas o problema é que encontraram uma mulher guerreira. Assim como o Lula é um guerreiro e vem resistindo às injustiças, a Gleisi também. E Gleisi pode saber uma coisa. Mexeu com você, está mexendo conosco também. Está mexendo com as mulheres, está mexendo com o povo brasileiro. A gente sabe da sua combatividade, honestidade. E você está sendo perseguido pelo que faz de bom no Senado Federal. Porque você representa a voz daqueles que sofrem injustiça. E vive dizendo isso aí, protegendo aqueles que mais precisam. Por isso as elites perseguem você. Mas pode ficar tranquila. O povo brasileiro sabe muito bem separar o joio do trigo. E sabe muito bem, especialmente em Minas Gerais, o que isso significa. Aqui sim, nós temos um senador que já deveria, há muito tempo, estar sendo investigado seriamente. Que saiu agora ileso de um procedimento no qual todos sabem que ele é culpado. Porque esse sim, foi pego com a boca na botija. Com o primo carregando malas de dinheiro, pedindo ele propina. Agora com telefones na mão de laranja. E eu tenho tanta coisa dele que eu venho denunciando e que eles vão escondendo. Mas o deles, o do Aécio Neves, por exemplo, ninguém quer saber. Querem perseguir os petistas. Escolheram a presidenta do PT. Escolheram a pessoa errada para perseguir, pela garra que ela tem, pelo carinho que os petistas e o povo brasileiro tem com a Gleis. Gleis, sempre na luta. Fique firme.